Olá investidores, olha só, se você está buscando oportunidades de crescimento real no mercado de criptomoedas, eu tenho um convite muito especial para você. Você tem que fazer parte do nosso canal exclusivo para membros no Telegram, um espaço 100% dedicado a quem quer estar sempre à frente no mercado cripto. No nosso canal você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, com gráficos, indicadores, postagens, estudos, tópicos de discussão e chats comigo e outros membros, vídeos curtos, análises exclusivas para membros. Você vai fazer parte de um ambiente de monitoramento em tempo real do mercado, com compartilhamento de notícias e fatos relevantes e tudo o que impacta o mercado, e é claro, transmissões exclusivas somente para membros. E o mercado, você sabe, ele é dinâmico e cheio de oportunidades, mas ao mesmo tempo ele acaba sendo muito perigoso e desafiador, principalmente para investidores iniciantes ou aqueles investidores que querem viver isolados do mundo. Por isso que é importante você viver essa experiência de investidor cercado das pessoas certas. No nosso canal você vai contar com o suporte de uma comunidade de investidores que compartilham do mesmo objetivo que você, que é extrair os melhores resultados do mercado e mudar de patamar financeiro. Então se você se sente pronto para dar esse próximo passo e realmente conseguir se destacar nesse mercado e construir uma história vencedora como eu e outros investidores fizeram, você precisa fazer parte do nosso canal de membros. As oportunidades não vão esperar por você e a decisão de você estar junto com a gente realmente pode ser algo que vai mudar a sua trajetória no mundo dos investimentos. E agora eu vou mostrar para você, na prática, como é o canal e o que está rolando lá dentro. Bora lá! Esse aqui é o nosso espaço exclusivo dentro do Telegram Investidores. Ele é um canal que tem essa página inicial onde só eu posto os tópicos, eu faço a abertura dos tópicos. E dentro dos tópicos, os investidores participam com comentários e é aqui que acontecem os chats, olha só. Nesse tópico aqui, a gente mapeou 20 gemas explosivas e aí dentro do tópico a gente estava repercutindo essa seleção de gemas que nós mesmos fizemos. Foi uma dinâmica legal, uma das que a gente vai estar sempre fazendo aqui dentro do canal, né? Olha só, a gente teve o acesso antecipado a um vídeo lá do YouTube, um vídeo público do YouTube que os membros tiveram acesso antecipado. Vídeos que eu posto ao longo do dia, sempre falando do mercado, vídeos em formatos diferentes, né? O nosso mapeamento de fatos e notícias do mercado, que durante a semana a gente está fazendo sempre, sempre ligados no que está rolando. Olha só, a gente traz as principais manchetes do dia e aí a gente repercute, né? A comunidade interage por lá dentro dos tópicos, né? Análise exclusiva, né? Pra membros, olha só. Análise também do mercado tradicional, enfim. Tudo o que gera reflexo nos nossos investimentos, tá vendo? Uma thread falando lá do S&P. E o que é legal também pontuar é que vocês vão ter acesso ao canal exclusivo de onde vocês estiverem. Porque o Telegram é um aplicativo de celular, ele roda dentro de qualquer smartphone. Você também pode usar a versão desktop, que é essa que eu estou mostrando pra vocês, tá? E você também pode usar a versão web, que é aquela que roda nos navegadores. Então em qualquer navegador você também pode ter acesso ao nosso espaço exclusivo. E tudo o que rola por lá. Enquetes exclusivas e a gente sempre participando dentro dos comentários e trazendo as nossas percepções, conversando, né, caras? Essa troca também agrega demais, tá vendo? Análises em formato de relatório, que eu trago também. Olha só essa análise que eu fiz, tá vendo? De algumas criptos. E aí dentro do tópico tá lá todo o feedback, né? Da análise de cada cripto, enfim. Bitcoin, altcoins também. E a dinâmica é essa. Estudos exclusivos, olha só. Que a gente compartilha e repercute lá, tá vendo? Então é uma comunidade que tá crescendo e cada vez mais a gente vai construir valor pra todos dentro desse ambiente, pra que a gente consiga resultados em qualquer fase do mercado, certo? Em qualquer momento a gente vai tá lá, a gente vai tá construindo valor juntos e acompanhando tudo o que influencia no mercado, pra que a gente consiga fazer uma leitura correta de riscos e oportunidades do mercado em cada fase do ciclo. Então eu não tenho dúvidas de que esse é um ambiente altamente enriquecedor pra quem quer conseguir resultado dentro desse mercado. E a gente tá esperando você. Vamos lá, fazer história junto com a gente.